Olá empreendedor, olá empreendedora, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a nova lei 193 que instituiu o programa de rescalonamento do processo de pagamento de débito do Simples Nacional, ou seja, abriu a possibilidade do parcelamento de dívida dentro do Simples Nacional. Então eu sou contador Altaí Alves, você está no canal do Gerando Empreendedores e nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu vou compartilhar com vocês aqui na minha tela para que a gente possa bater esse papo mostrando para você todas as regras da lei 193 agora de março de 2022 sobre esse parcelamento, sobre esse programa que nós colocamos aí, apelidamos como help, está certo? Bom, primeiro de tudo, quem pode aderir? Ah, vai dando joinha aí, já se inscreva no canal se não é inscrito, ativa as notificações e deixa o teu like aí, o teu joinha, curte aí o nosso vídeo que para a gente é muito importante, depois compartilha isso nas redes sociais aí, porque é uma informação extremamente importante e de utilidade pública também, está certo? Quem poderá aderir ao help? As microempresas, microempreendedores individuais e empresas de pequeno porte, ou seja, quem já pode optar pelo Simples Nacional, que seria a pequena empresa, que fatura até 4 milhões e 800 anos, a microempresa que fatura até 360 mil anos e o microempreendedor individual que fatura até 81 mil anos. Vamos seguir aqui. Qual é o prazo da adesão? A lei fala que será até no último dia útil do mês subsequente, que na verdade, como é da entrada em vigor da lei, que entrou agora em março, na sua publicação, você tem até o último dia de abril, que seria então 29 do 4. Lembrando que o deferimento da adesão, ele vai ficar condicionado à primeira parcela, ao pagamento da primeira parcela, dizendo ali que você fez a adesão ao regime. Então não adianta fazer adesão ao regime e não pagar a primeira parcela. Vamos lá, vamos seguir aqui em frente. Bom, algumas regras que a gente tem aqui dentro do processo de adesão, que você pode parar aqui até ler, mas é uma confissão de dívida irrevogável e retratável, então se você tiver algum outro parcelamento, algum outro processo, seja a nível judicial ou jurídico ou administrativo, você vai ter que voltar atrás aí para que você possa aderir. Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Uma regra importante que eu destaquei aqui é o cumprimento da regularidade do FGTS. Então, para que você continue no parcelamento, leve esse parcelamento até o final, você precisa ter regularidade no pagamento do FGTS. Bom, vamos lá. Sobre os débitos, poderão ser pagos ou parcelados no âmbito do HELP, na forma do artigo 5º dessa lei, os débitos apurados da forma do Simples Nacional, desde que vencidos até a competência do mês imediatamente anterior à entrada em vigor dessa lei complementar. Então, o que quer dizer? Eu coloquei até fevereiro aqui de 2022, porque a lei complementar entrou em vigor em março, então o mês anterior é o fevereiro de 2022. Lembrando que você tem até abril, então se você não pagar em 20 de março, que é o vencimento mais ou menos do Simples Nacional referente à competência de fevereiro, você poderá incluir também o fevereiro no parcelamento, está certo? Bom, existe uma regra para isso, é importante a gente trazer aqui, que o governo criou o HELP justamente para quê? Para que possa condicionar ao faturamento e o impacto da pandemia no seu faturamento com a falta de pagamento do imposto. Ele então conciliou que quanto mais impactado foi a pessoa em relação aos impostos, ao processo da crise que nós passamos, a pessoa teria uma redução no seu faturamento e consequentemente um aumento até de inadimplência e falta de pagamento. Então, o que aconteceu? Ele criou aqui uma regra, então deixei até destacado aqui, no faturamento, para a gente medir a inatividade ou a redução do faturamento no período de março a dezembro de 2020, em comparação ao período de março e dezembro de 2019. Então, o que acontece? Se no ano de 2029 você teve um faturamento e de março a dezembro de 2020, que foi quando entrou todo esse problema que nós estamos vivendo até hoje, você teve uma redução do teu faturamento, você também, o governo entendeu que você não pagou seus impostos porque você não teve caixa. Então, ele criou essa regra aqui para você, que é o seguinte, se você teve uma diminuição no teu faturamento, uma variação em 2020 referente a 2019 de 0%, para o parcelamento, você vai ter que pagar 12,5% de entrada em até 8 vezes e o restante em 180 meses. Se você teve uma redução do teu faturamento em 2020 referente a 2019 em 15% nesse período de março a dezembro, se você teve de 15%, você vai ter que dar uma entrada de 10% em 8 vezes, 10% em 8 vezes e o restante em 180. Se você teve 30% de variação. Então, vou dar um exemplo para você. Vamos supor que no período de março a dezembro, você faturou na sua empresa em 2019, você faturou 200 mil reais. Só que no mesmo período, você teve uma redução de 50%. Você, em vez de faturar 200, você faturou 100. Então, você estaria aqui na redução de 45%. Na quarta linha aqui, que você teria que dar uma entrada de 5% em 8 vezes e o restante em 180 meses, está certo? E por último, se você teve uma redução de 80% do seu faturamento de 2019 comparado de 2019 em 2020, você vai dar uma entrada de 1% do valor total devido em 8 vezes e o restante em 180 meses, está certo? Bom, aqui nós temos uma outra regra. O saldo remunerciente após aplicação do dispositivo, que é esse dispositivo que eu mostrei para você aqui, poderá ser parcelado em até 180 parcelas mensais e sucessivas, vencidas a partir de maio de 2022, calculados de modo a observar os seguintes percentuais mínimos aplicados no saldo da dívida consolidada. Lembrando que a redução de juros e multas não será aplicada no valor da entrada. Então, todo o valor devido, você vai poder dar entrada com esses percentuais que eu coloquei para você aqui, de 12,5% a 1%, mas é o valor total sem redução de multas e sem redução de juros, está certo? Então, aqui abaixo, nós temos uma outra regra para você que teve, por exemplo, vou dar um exemplo, para você que teve aqui no 1, não teve nenhuma variação e você paga, teria que dar entrada de 12,5% e 8 vezes e o restante de 180 meses, olha só, o que aconteceria aqui? Você teria 65%, só o abatimento de 65% de juros, 65% de multa e os 75% de encargos legais, inclusive honorários advocatícios. Então, quanto mais você foi menos afetado, quanto menos afetado ali na variação do seu faturamento, menos juros e multas você vai ter de abatimento. Agora, vamos pegar aqui na tabela a sexta linha aqui, que a pessoa teve 80% de redução de faturamento no período que eu coloquei de março aqui a dezembro de 2019 e em 2020. Além da entrada de 1% e 8 vezes e o restante de 180 vezes, ela terá o abatimento de 90% dos juros de mora e 90% de multas e 100% dos encargos legais. Então, o objetivo de tudo isso aqui é tentar minimizar o impacto que nós tivermos com tudo isso que nós estamos vivendo. Está certo? Então, vamos continuar aqui. Sobre o pagamento, ainda tem o valor mínimo que você vai ter de parcela é 300 reais e você vai poder pagar naqueles 180 vezes e exceto, no caso do microempreendedor individual, cujo valor será de 50 reais. Está certo? Então, tem uma outra situação aqui. O valor de cada parcela mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros, equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação, a SELIC, para os títulos federais. Acumulada mensalmente, cálculos a partir do mês subsequente, da consolidação e até o mês anterior ao do pagamento. E 1% relativamente ao mês em que o pagamento for efetuado. Deixa eu traduzir isso daqui. Você vai ter um acumulado da SELIC, daquele período, e você ainda vai pagar mais 1% na data do pagamento. Então, pego o valor da parcela, com todos os descontos que foram colocados lá, aplico ali a correção daquele período da SELIC e coloco mais 1% no mês ali do pagamento. Não 1% todos os meses, mas 1% no mês do pagamento. Está certo? Então, deixa eu voltar aqui com vocês. Basicamente, é assim, é a visão geral da lei que a gente está vivendo, que a gente tem aqui hoje, que foi, na verdade, que já está em vigor. Então, o Comitê do Simples Nacional vai se pronunciar sobre a forma que nós vamos fazer esse parcelamento, tendo em vista que existem várias regras, mas a lei complementar 193 de março de 2022 tem essas situações aí que eu trouxe para você aqui, que eu acho muito importante. Então, comenta aqui o que você acha, se você acha que é válido, se acha que não, se você vai entrar nesse parcelamento, se não vai, e compartilha esse conteúdo para chegar a mais pessoas também. Muito obrigado pela audiência e até nosso próximo encontro.